O prefeito aqui, ó. Luta, mas estamos aí sempre perto. Isso, aqui, ó, pra cá. Aqui, ó, tá vendo? Aí, aqui, ó. Aqui, ó, você tá filmando. Aí, você vem aqui, ó. Aí, você tá batendo foto também. Aí, você bate a foto. Durante a filmar, bate a foto também aqui, ó. Isso aí, tá vendo? Aí, você faz isso, vou registrar você aqui, o pessoal presente aqui, na ação da Academia. Prontinho, tá feito o registro aqui. O registro aqui, ó, tá vendo? Muito simples fazer o registro. Aí, Roberto Vasco, estamos aqui na Fundação da Academia de Santa Teresa, aqui. Hoje é 10 de novembro de 2017. É isso aí. Fecha o bem.